Bom, morreu numa troca de tiros com a polícia na tarde passada aqui em Linhares o foragido da justiça Elton Nunes Passos, 26 anos. Ele é suspeito de homicídio e de um latrocínio ocorrido neste mês aqui na cidade. Alvo da operação descontaminação realizada na última terça-feira pelas forças de segurança no bairro Nova Esperança, Eltinho, como era conhecido, conseguiu escapar. Mas no final da tarde desta quarta, no entanto, ele foi localizado no bairro Interlagos e resistiu à prisão e acabou morto num confronto armado com a polícia próximo ao cemitério do bairro. As investigações do grupo, sobre o grupo que o Eltinho fazia parte, continuam sendo feitas pela polícia civil.